Bom dia, meu nome é Marga, eu me formei na UMAX, em Assunção, no Paraguai, em 2017. Esse é meu segundo Revalida. Comprei todos os cursos possíveis, tentava estudar de uma forma absurda. Estudei muito, perdi muito tempo com coisas que não caem na prova, não tinha experiência de fazer as questões. Chegou duas semanas antes do Revalida, estava super insegura porque eu chegava para fazer questão e não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado. Foi quando eu ouvi falar do Rafael, assisti o primeiro vídeo e achei muito fácil a maneira como tu resolve as questões, as dicas que tu dá e aquilo me deixou muito mais seguro, muito mais preparada para a hora da prova. Então, assim, eu acho que a tua metodologia, tu torna as coisas mais fáceis e dá mais segurança para resolver as questões. Então, super recomendo a tua metodologia. Eu acho que foi essencial para a minha aprovação. Eu fui muito mais segura para a prova. Acho que a aprovação é um conjunto de você saber um pouco de tudo, mas principalmente saber resolver as questões. E isso é uma bagagem que tu tens e que foi, assim, fundamental. Então, recomendo. Foi uma das melhores aquisições que eu tive nas últimas duas semanas. E hoje, super recomendo para qualquer estudante que me pergunte. Eu digo, olha o Rafael, que com certeza vai te dar uma bagagem muito boa.